Madness Gamer mandou 10 aqui no superchat Tio Chico, boa noite Você acha que a 160 teve seu preço aumentado Para baixar o volume de vendas Ou a 200 e 400 Baixaram demais Porque a 160 das 3 É que tem o pior custo benefício Na minha opinião Madness, ele está falando da Dominar, né Da Bajad, dominar 160 Dominar 200 E dominar 400 Bom, eu vou Citar aqui, vou repetir Novamente As informações do meu amigo Gabriel Bilmotoca Que esse é o nome dele, né Gabriel Bilmotoca, beijo Bil E é o seguinte A dominar 160 18.680 Dominar 200 19.637 A dominar 400 A 24.200 E Todas com 3 anos de garantia De acordo com Biorevisão De mil Ou um mês E a de 5 mil A próxima 5 mil Ou 4 meses Só que isso está um pouco confuso Como falou o Ricardo Mais cedo Alguns concessionários Alguns concessionários Nem sabem Um fala que é mil E depois 4 mil Não sabem ainda dizer Isso é ruim Porque as pessoas estão comprando a moto E não sabem ainda Nem o preço Da revisão Porque imagina Você comprou uma Dominar 400 E o Rick ouviu Ele comprou uma Dominar Ouviu que ficaria entre 500 e 800 reais E aí Como é que você vai fazer um planejamento Comprar uma moto dessa Beleza Você compra por 24.200 Paga uma manutenção mais cara Eu sou a favor dessa política Eu sou totalmente a favor Como a Royal faz Você tem a opção de ficar na garantia Se você não quiser Você sai da garantia Comprar as peças É por sua conta e risco Mas É importante saber o valor da garantia O valor da manutenção É importante A Royal Ela fez um trabalho legal Agora 2022 Na minha opinião Foi um ano da Royal Um ano de aprumo Um ano de Se ajustar A Royal Ela colocou preço fixo De manutenção Tá Eles colocaram Então hoje Quando você compra Uma Royal Infield Você sabe Quanto você vai pagar Na primeira E na revisão De 30 mil Você tem como planejar Você tem como saber Tudo bem A Bajad chegou agora Começou as operações Hoje dia 15 Mas teve muito tempo Para poder Definir plano De De manutenção Preço E plano de manutenção Então já deveria Estar com tudo pronto Então não tem essa De que Ah Começou agora Começou agora O baralho Meu irmão Isso aqui é mercado As pessoas gastam dinheiro Tem que ter Essa informação Na ponta da língua Todo vendedor Tem que ter Nem que seja um impresso Lá Tem que ter E isso não é perdoável Isso é imperdoável Essa confusão Que está tendo E a falta de informação De preços E aí O Madness O Madness Game Gamer Ele está dizendo aqui Fazendo Dando a opinião dele Em relação Aos preços Da 160 200 e 400 Eu vou comentar Mas eu vou Eu vou aproveitar Eu ia ler matéria Eu não vou fazer isso Eu vou comentar Preço aqui agora E eu vou dar Minha opinião Baseado nas informações Do Gabriel Biomotoca Feito Eu assisti ao vídeo dele Antes de começar Essa live E eu vou fazer um corte Vamos lá Dominar a 160 Motor Arrefecimento Eu vou dar lista A gente vai ficar longo Esse trecho Mas também só vou fazer Isso aqui Não vou ficar mostrando fotos Se vocês quiserem Vão no Google Vejam Talvez eu bote um corte Com a foto Sei lá Vou ver aqui Depois no corte Mas ao vivo Aqui eu estou fazendo ao vivo E aí motor Da Dominar a 160 Arrefecido Ar Óleo Motor de 160 E todas essas informações Dadas pelo Gabriel Biomotoca Ok E um beijo Bi Obrigado ABS De um canal Na dianteira E aí Não ficou muito claro Também Como é esse sistema Porque todo mundo Confundiu Porque viu O ABS Na roda traseira Tanto na Dominar a 160 Quanto na Dominar a 200 Mas na realidade Nessas duas motos O ABS É em um canal só Eu não estou Fazendo uma crítica Porque pelo menos Veio com ABS E eu bato palmas Para a Bajad Porque tem ABS ABS salva vidas Tá Primeiro de tudo Parabéns Bajad Por trazer motos Seguras Esse é o ponto Mas a minha crítica Fica Na falta de informações Da própria Bajad Para explicar Como é esse sistema Com o ABS Porque tem um sisteminha Do ABS Na roda traseira É o que? É um ABS combinado Como tinha na Transalp É o C ABS Combined ABS É isso? Não ficou claro Tá Eu acho que precisa Esclarecer melhor Para o público Mas de qualquer forma Preciso deixar claro Para vocês Todas as motos Que a Bajad Trouxe São muito melhores Do que o que Nós temos hoje Tá Tem ABS São seguras Tá Vamos lá Dominar 160 160,3 cm³ De cilindrada 17 cavalos A 9.000 RPM 1,48 kgfm A 7.250 RPM Motor girador Tanque de 12 litros E aí me vem Uma curiosidade O tanque é De 12 litros Nas duas versões Tanto no Dominar 160 quanto na 200 E na Dominar 400 Que em tese Como o Rick falou Que é um ponto negativo Eu concordo Poxa Um litro a mais Uma moto que é Uma Roadster É uma moto Para você botar na rodovia Eu não entendi Por que isso Entendeu Eu acho que E o Rick Talvez vocês pensem assim Ah o Rick está exagerando Não é não gente A Dominar 400 A Dominar 400 É uma Roadster É uma moto Para rodovia Ela deveria ter No mínimo No mínimo 15 Tá É uma crítica E gente Eu estou aqui Para criticar Seja de forma construtiva Ou negativa Esse é o meu papel Eu não estou aqui Eu não estou aqui 219637 Motor arrefecido A água ABS de um canal Na dianteira Também E a gente Eu vou deduzir Que é um ABS combinado Tá Porque tem um sisteminha De ABS Na roda traseira Mas de qualquer forma A ABS salva vidas Ótimo Motor de 199,5 cm³ De cilindrada 24,5 cv A 9.750 rpm Muito bom Galera 24,5 cv É a CB300F Tá bom para vocês? Agora vem um ponto negativo Torque de 1,88 kgfm A 8.000 rpm Ou seja Uma moto Com pouco torque O que isso quer dizer? Ela não será econômica Esse é o ponto negativo Eu não vejo uma moto econômica nisso Porque galera Uma moto Desse perfil Da Dominar 200 É uma moto urbana Tá Tanto a Dominar Quanto a Dominar As duas Dominar Tá São motos que tem muita potência Mas motor girador Que alcança esse pico Lá na frente E pouco torque Comparado a uma moto Convencional aqui do Brasil Tá Eu achei Pouco torque Podia ter mais Tá E isso pode afetar no consumo Porque o que melhora o consumo De uma moto Urbana É É o torque Tá Então eu vejo com Eu não vejo com bons olhos Mas Esse torque É muito equivalente A Phaser 250 Então por favor Não pensem que é uma crítica Ah é ruim Não presta Não gente Tá ótima A moto tá ótima Mas eu preciso fazer A minha análise crítica Tá É uma moto Equivalente É o torque Da Phaser E a cavalaria Da CB300F Então excelente Mas poderia ter mais torque Pra gente poder ter Uma moto mais econômica Então eu vejo aí Uma moto que talvez Não seja tão econômica Porque ela tem Uma potência aí Com giro maior Pode ser que Ela tenha um consumo maior Inclusive Do que a própria CB300F Do que a própria Phaser Tá Mas Badiade de parabéns 24 cavalos e meio É E 1,88 kg de torque A 8.000 RPM Câmbio de 6 velocidades Ou seja Uma moto Boa pra viajar Ó Show de bola Suspensão invertida De 33 mm de diâmetro Legal Roda de liga leve 17 Pneus 90 na dianteira 120 na traseira Eu vou deduzir galera Que todos são tubeless Tá Pneus sem câmera Eu vou deduzir Porque eu não tenho Eu não tenho essa informação Outra coisa que Eu vou Uma coisa que ficou faltando É o peso da moto Tá Eu não tenho essa informação Do peso Isso também vai afetar muito Na questão do consumo E na relação Peso potência Tá Infelizmente eu não tenho agora Essas informações pra passar Mais pra frente Eu faço um vídeo aí De comparativo E aí vou fazer E aí com essas informações Mais apuradas Eu vou poder ter Uma noção aí De consumo Comparado aí Até com outras Com as suas concorrentes Que no caso da Dominar As concorrentes CB300F Fez a 250 Apache RTR 200 Vamos pra Dominar 400 Motor arrefecimento A água ABS nos dois canais Diferente das duas outras Dominar Esse ABS nos dois canais 373 cm³ de cilindrada 40 cavalos A 8.800 RPM Também o motor girador 3,56 kg de torque A 6.500 RPM Legal Tanque de 13 litros Ponto negativo Merecia 15 No mínimo Tá É uma Roadster É uma moto pra rodovia É uma moto pra viagem Merecia sim Um tanque aí Maior Isso Com certeza Vai atrapalhar Prejudicar na autonomia Dessa moto Em viagens Embreagem deslizante Assistida Show de bola Suspensão invertida De 43 mm de diâmetro Bem legal Roda de liga leve 17 Pneus 117 na dianteira 150 na traseira E pneus Pirelli Tá Show de bola E também pode ser que O Bill falou Que pode ser que mude também Os pneus das Das outras Dominar Que ainda não tá definido Como essas motos São montadas aqui no Brasil Provavelmente eles vão usar Algum pneu Nacionalizado Repetindo e finalizando Três anos de garantia Revisão E aí Informações do Bill O Rick tem outras informações Que recebeu Da concessionária Informações divergentes O Bill disse Que são três anos de garantia Revisão de mil quilômetros Ou um mês Cinco mil quilômetros Ou quatro meses O Rick disse Que a concessionária Informou a ele Que são mil quilômetros A primeira E a segunda Quatro mil quilômetros E a cada quatro mil quilômetros Então tá As informações são Estão Desconectadas O Bill Ele foi lá Pro lançamento É uma informação lá Provavelmente Dada Pela Pela Pessoal da própria Badiade Mas o que tá chegando Na ponta Na concessionária E sendo informado Pros clientes É o que o Rick falou Então é um ponto aí De observação Bom, vamos lá Minha opinião Da Dominar Dominar 160 E da Dominar 200 Primeiro Vou até inverter Dominar 400 Preço tá bom Acredito que Assim como as outras As suas irmãs Menores O preço dessas motos Vai crescer aí No decorrer de seis meses Em torno de Dois Três A cinco mil reais Eu não tô brincando Tá Porque concessionário Alguns concessionários Eles são gananciosos Eu sei que o empresariado Brasileiro sofre Com o imposto Com tudo mais Mas existe um Um fator ganância Muito grande No empresariado brasileiro E eles colocam O tal do frete Em cima Eu tô exagerando Nos cinco mil reais Quando começar a chegar Aqui no Nordeste Talvez no Norte Essas motos Que são vendidas Em São Paulo Elas podem aumentar Cinco mil reais Aqui no Nordeste Não duvidem Não duvidem Porque na Royal É praticado isso Então o olho cresce Como disse um inscrito Aí no chat O olho da concessionária Cresce Como foi feito Na concessionária Que o Rick Comprou a moto dele O olho cresceu Os caras já queriam enfiar Oitocentos reais de frete E aí quando viu o Rick Lá já começando a reclamar E já preparando Pra fazer o vídeo Não, peraí, peraí Não, peraí Não vamos cobrar não Vocês entendem? Então é É de acordo com o vento O empresário Ele vê Peraí Vamos tirar o frete Vamos vender Porque de acordo com a badeada É o preço sugerido Com o frete Foi isso que foi informado E agora o jogo muda Quando chega na concessionária Então Esse preço pode E com certeza irá mudar E vamos ver uma variação aí Pra São Paulo Até 3 mil reais Pro resto do Brasil Provavelmente até 5 mil reais Isso é uma pena Tá Eu acho que a Dominar 400 Os caras vão enfiar a faca do frete Já a partir do próximo lote Tá E vai pra 25 mil Ainda assim É uma moto excelente É uma moto interessante É um preço bom Eu acho que até 27 mil 28 Tá massa Tá gente Eu tava esperando essa moto Até na faixa dos 30 Então que mantenha Dessa forma A Dominar É uma moto muito interessante Muito interessante mesmo E eu desejo todo sucesso Essa moto Já em relação A Dominar 200 Ela também está no páreo Porque Ela é muito equivalente A Fazer A Apache E também A CB300F E ela com certeza Galera Tá num preço público sugerido Ou preço de Cinderela Que a gente fala aqui Muito abaixo De uma Fazer Muito abaixo De um preço possível Que a gente ainda não sabe Eu tô falando isso Em 15 de dezembro E a Honda Vai anunciar esse preço Da CB300F Somente em janeiro Mas muito abaixo Das binárias E essa moto É completa Ela peca Porque tem Um canal só Comparado As suas concorrentes É um canal Só de ABS E também Eu vejo Que ela pode Perder também Em relação Ao consumo Em relação As suas concorrentes Mas em relação Por exemplo Apache Vai ser briga De foice Apache RTR200 Principalmente Quando chegar Com ABS Vai bater Esse preço Aí também A DAFRA Provavelmente Vai trazer Apache RTR200 Que tem 21 cavalos Vai bater Esse preço 19 mil 20 mil Vai chegar Nessa faixa Então Podem ver Podem Aguardar Para 2023 Briga de facão Apache RTR200 ABS Dominar 200 CB300F E Fazer 250 Vai ser Briga de facão E a gente gosta Disso A gente gosta De ver Briga Das montadoras Quando a gente Vai para Dominar 160 A gente Tem que entender Que é uma moto Segura Tá É uma moto Gente 17 cavalos Ela chega a ter Se não me engano 3 cavalos A mais Da moto Mais vendida No Brasil 3 cavalos Sendo que Eu não estou Lembrado A cavalaria Exata Da CG Motor de plástico Eu sei que O motor 150 Da Yamaha São 12 cavalos Então Eu imagino Que o motor Da CG De plástico São 14 Entre 14 e 15 Peço desculpas Que eu não vou me lembrar Que agora E a Dominar 160 Tem 17 cavalos 17 cavalos Então É uma moto Bem mais potente Peca Pela Pela questão Do torque Merecia um torque Melhor Mas gente É uma Obrigado Rafael Ele está dizendo 14,9 Vamos arredondar Para 15 Então são 2 cavalos a mais Que é a moto Mais vendida No Brasil CG motor de plástico E 12 5 cavalos Gente 5 cavalos Mais que o motor 150 Da Da Factor Então assim É muita coisa É muita coisa Sabe Quando a gente fala De Obrigado pessoal Obrigado O pessoal está aqui No chat Me orientando 14,9 Um beijo para vocês Obrigado gente Então é muita coisa Quando a gente fala De cavalaria Para moto De baixa cilindrada Quando a gente bota Um, dois, três cavalos Imagina cinco É muita coisa Então é uma moto Que Quando você Se a Bajad Se eles conseguirem Manter esse preço De Cinderelo De 18.680 Presta atenção No que eu estou falando Gente Se a Bajad Continuar Mantendo O preço De Cinderelo De 18.680 Eu acho difícil Mas se eles Continuarem mantendo E se eles Continuarem mantendo Abaixo de 20 mil reais E se eles Abrirem Concessionários Nas principais Nas capitais Do Brasil Essa moto Vai vender Bem Eu sei que vocês Não ficaram satisfeitos Eu concordo Eu entendo A satisfação De vocês Entendo mesmo Mas quando eu vejo Uma DR-160 Sendo vendida A 19 mil reais Sem ABS E eu vejo Uma Dominar 160 Sendo vendida A 18.680 Com ABS Com suspensão Invertida Com roda De liga leve E com 17 cavalos Eu bato palma É isso que a gente Tem que entender Então ela chega A dominar A 160 Ela chega Para quebrar Algumas regrinhas Do mercado E ela chega Para fazer diferença Mas como é que Abadiad Vai de fato Botar o pau Na mesa E dizer assim Tá bom Agora a gente Tá no jogo Quando aumentar A quantidade De concessionários De acordo Com o Gabriel Bilmotoca Estão previstas Mais quatro Concessionários Não falou ainda O período Mas são quatro Concessionários Rio de Janeiro Brasília Florianópolis E Belo Horizonte Somando nove Se eles conseguirem Nos próximos Eu vi também Um relato Alguns boatos Li também Que nos próximos 120 dias Teremos esses Quatro concessionários Operando Nos próximos 120 dias 120 dias Ou seja Quatro meses Tá Nos próximos Quatro meses Teremos aí Mais quatro Concessionários Totalizando aí Nove Em quatro meses Tá muito bom Tá legal Então a gente Tem que olhar Galera Fazendo uma análise Crítica Mas não só Jogando pedra Porque a Abadjad Ela começou Errado com Algumas coisas Mas eu enxergo A dominar Como um player Muito bom Um player Que tem um preço Muito bom Que entrega Mais do que as concorrentes Muito mais Tá Tenha os seus pontos De observação Lembrando que a Suspensão traseira Mão amortecida A gás Então ela traz Muitos itens Que as outras Não tem Eu digo Eu digo que A mais bem Acabada Dessas de Baixa Cilindrada Até 160 É a DR 160 Mas a Dominar Ela já chega E já dá Um tapão Lá na DR 160 Que não tem ABS Então Já vamos Acordar O público Vamos acordar A JTZ Pra dizer assim Opa Será Não será interessante A gente Trazer uma Uma DR 160 Com ABS Então podemos Ver isso Uma reação Da JTZ Que tem agora Uma parceria Forte com A Hauju Lá da China Sendo que eles Podem pedir Implementos Para as motocicletas Que eles vendem Pra cá De acordo Com o perfil Do público Brasileiro Então eu não Vejo problema Nenhum Da JTZ Futuramente Colocar uma ABS Na DR 160 Então eu vejo De forma positiva Eu não Entendo Como preço Ruim Mas eu Entendo Vocês Vendo Que a Diferença De Mil Reais E aí Tem alguma Incongruência Poderia Ser Mais Barata Dominar 160 Mas De fato Eu não Entendi Eu não Entendi A estratégica Da Badiade Em relação A esse preço Eu não Entendi O que eu Tenho Feito A leitura Aqui É Comparando Com os Outros Players Mas Eu concordo Com vocês Quando vocês Vem Não vale a pena Pegar Dominar 160 Porque Mil Reais Diferença Mas Para fechar O Bill Já tinha comentado E eu preciso Trazer Essa Informação Dada pelo Gabriel Biomotoca Há meses Se eu não Me engano A Dominar 200 Já está Atualizada Lá na Índia E aí Eu vou botar Meio que Um fogo No parquinho Aqui Tá Essa moto Que os caras Estão vendendo Aqui no Brasil Já é Desatualizada Vocês Que falam Sempre Ah Os caras Trazem Refugo Para cá É refugo Tá galera É refugo Beleza Essa moto Ela não é Atualizada Ela Se eu não Me engano Se não For A 200 A 160 Ou se não Foram as duas Tá Eu não Vou dar Essa certeza Porque eu não fico estudando o mercado indiano Tá Mas eu vou pedir que vocês vão Vão lá no canal Gabriel Bilmotoca Procurem lá Nos vídeos antigos De meses atrás O Bil já cantou Essa pedra Lá atrás Com o anúncio Da nova Dominar NS Pulsar Pulsar NS 200 Ou NS 160 Que o nome aqui é diferente Mas olha lá No canal dele Que ele vai mostrar Que já foi atualizado Então Essas motos Aqui As duas Se não me engano Tá Posso estar enganado Se são as duas Mas eu vou botar as duas no bolo Já estão atualizadas lá na Índia Então Essas que estão aqui São modelos desatualizados E aí Você pode até pensar assim Pra quem estuda mais o mercado brasileiro Pode até pensar assim Pô Tio Chico Mas Os caras que tiveram que homologar Essas motos pra cá Demora E Verdade Por exemplo Vou relativizar Pô A Zontes tá trazendo As 310 aqui pro Brasil Que já estão Já estão desatualizadas Porque lá na Europa Já tem 350 Só que As motos das Zontes Foram homologadas Há mais de um ano A JTZ Vem trabalhando nessas motos Na homologação Há mais de um ano E a Zontes Ela mudou esse motor Exatamente quando eles estavam Homologando as motos Então Imagina o gasto A grana Que a JTZ Gastou Pra homologar essas motos Aí de uma hora pra outra A Zontes Vai lá Mudamos o motor Agora é um 350 Quer dizer que todo investimento Da JTZ Porque gasta Pra fazer homologação Paga Tem custo Teste Ora homem Pagar lá pro governo Porque paga E aí vai Joga tudo pra cima Porque chegou a moto nova Vamos esperar o lançamento Acaba com o cronograma De uma empresa Mas No caso da Abadiade Não Os caras avisaram Que vinham pra cá Quando já tinha Lançado Já estava Feito lá O projeto da nova Então por que Que eles não trouxeram a nova pra cá Hã? Hã? Porque queriam Despejar O refugio Aqui no Brasil Isso pode ser um tiro no pé Isso pode ser um tiro no pé Porque O cara que vai comprar Uma Dominar agora Daqui a seis meses Daqui a um ano Quando eles falarem Ah vamos trazer a Dominar nova Que tá lá na Índia O cara vai ficar Tiririca Louco Enlouquecido E vai se sentir traído E talvez essa visão Que os indianos não tenham E aí Eu quero dizer pra vocês O meu compromisso Eu vou dar uma bem de político Né? Um discurso De político Mas é verdade O meu compromisso Não é Com Abadiade Mesmo que eu fosse Patrocinado pela Abadiade Assim como eu sou Patrocinado pela concessionária Da Royal O meu compromisso Primeiro É com o meu público Se eu ficar falando Só Em nome da Abadiade Pensando no Biscoito Futuro Vocês não vêm pra cá Vocês não vão querer Escutar a minha análise E eu sei que Até os que não gostam de mim Vêm escutar a minha análise Porque sabem que a minha análise É a minha opinião Não é a verdade Mas é a minha verdade É a minha opinião Tá bom? Então pensem nisso Analisem bem A compra Eu acho que Só vai valer a pena Mesmo E Abadiade Vai começar a incomodar Quando eles lançarem Pelo menos aí Concessionários No Brasil inteiro Aí os caras vão começar A incomodar Mas de qualquer forma Eu dou os parabéns Abadiade São excelentes lançamentos Motos seguras O brasileiro precisava disso Moto completa Moto segura Moto bonita E com preço competitivo Mas eu não vim aqui Para fazer amigos Badiade Eu vim aqui Para fazer o meu trabalho E eu também não vim aqui Para querer biscoito Desculpe E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado